o rana ck14 e modelo todo em módulo laterais tampo fundo escala e cavalete rosewood ele vem com uma pestanha rastinho osso diferencial aí dos rohanas tá certo aqui olha só o p10 para você colocar ele é passivo então não precisa da captação aqui em cima com o pré-ampli né então ainda é todo interno muito legal esse detalhe aqui você vai ter as taxas blindadas muito linda mãozinha dele com detalhes aqui um filete também no corpo ele é um pouco mais projetado do que o ck10 na minha humilde opinião né vamos escutar o som desse cara e 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 excelente som muito expressivo ele também tem um sustento legal eu gostei muito dos harmônicos é uma madeira é uma construção diferenciada do ck10 vale a pena ck14 e o rana top